Você já pensou em comprar criptomoedas de uma forma rápida, fácil e segura? Pois é, a PixSwap traz pra você essa solução, gente, pois eles são a primeira plataforma onde você pode comprar criptomoedas utilizando o Pix, isso mesmo, você compra e vende criptomoedas via Pix de uma forma rápida e fácil, você recebe ali as suas criptomoedas direto na sua carteira. E se você comprar o token da PixSwap que está crescendo muito nos últimos tempos, você ainda pode obter uma renda passiva. Dentre as principais criptomoedas do mercado, você pode encontrar ali o Bitcoin e BNB, você encontra aí também, gente, Luna Classic, você pode comprar XRP, Baby Doge, Cake e muitas outras criptomoedas. Essa é a PixSwap, você compra e rapidinho as criptomoedas estão na sua carteira. Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Vale pra mais um dia, e agora com Baby Dogecoin, galera, isso mesmo, vocês estão escutando, Baby Dogecoin. Olha só, gente, capitalização de mercado, você vê estacionada acima dos 1 trilhão e 50 bilhões, isso é bom, vamos esperar ali nessa confirmação e sabemos que quando a capitalização de mercado romper ali a casa dos 1 trilhão e 60 bilhões, poderemos ter ali notícias muito boas ali para o Bitcoin e as demais altcoins, as altcoins, na verdade. Olha só, gente, criptomoeda Bitcoin nesse momento aí, 23.150 dólares, subindo 1.65% nas últimas 24 horas e 0.63% nos últimos 7 dias. Ethereum sendo cotado a 1.593 dólares com alta de 2.51% nas últimas 24 horas e caindo aí 1.77% nos últimos 7 dias. BNB do nosso querido amigo Sisi da Binance, corretora de criptomoedas, 313 dólares com alta de 2.78% e 0.92% nos últimos 7 dias. Essa é a tríplice do mercado de criptomoedas do nosso querido amigo Satoshi Nakamoto, Vitalik Buterin e Sisi da Binance, corretora de criptomoedas. Mas hoje, né, hoje falaremos, né, da nossa querida Baby Dogecoin, isso mesmo que vocês estão escutando. Baby Dogecoin que nesse momento sobe aí 4.20%, né, você vê ela sendo cotada 0.123456781466. Tem aí uma capitalização de mercado de R$ 168.723.895, você vê ela ocupando aí a posição de número 228 no mercado. Criptomoedas de negociações R$ 4.782.728. Olha só, gente, nos últimos 3 meses, né, Bitcoin, o nosso querido Baby Dogecoin, chegou a atingir um fundo na casa de 0.1234567890946. E você vê que desde o dia 22 do 12 de 2022, Baby Dogecoin pegou ali uma tendência de alta, onde foi bater nada mais do que 0.123456781526. Muitos falaram que Baby Dogecoin não resistiria ali ao inverno cripto, mas nesse momento você vê Baby Dogecoin ali resistindo bravamente e notícias muito importantes estão chegando. E olha só, fica de olho porque tem coisa importante ali de gente grande, hein. É brincadeira de gente grande isso aqui, olha só. Primeira informação importante, nessa sexta-feira, dia 3 de fevereiro, tá, eles estarão ali no horário 16 horas UTC, né, você vai se juntar porque eles estarão ali discutindo sobre o novo portal de gravação, tá, gente. Seus recursos e, digamos ali, seus recursos e anunciarão também a data em que ele será lançado oficialmente. Então, vem lançamento oficial ali, ama de Baby Doge ali pra vocês, muito importante, tá bom? No dia 3 de fevereiro, fiquem atentos ali ao horário, não percam. E isso ali pode estar definindo ali coisas muito boas chegando para Baby Dogecoin que podem se refletir, né. Podem refletir, na verdade, ali no nosso querido preço, na nossa querida cotação, fazendo com que Baby Dogecoin ganhe mais ali em númerozinhos positivos. Olha só, e não para por aí não. Olha aqui, nas últimas 24 horas, 33 trilhões, 669 bilhões, 636 milhões, 369 mil, 369 tokens, né. Vamos colocar ali, foram queimados, isso mesmo vocês estão escutando. Até agora, gente, Baby Dogecoin queimou 201,4 trilhões, 337 trilhões, 892 bilhões, 764 milhões, 148 mil, 148 mil, 704 tokens. Queimou já o total de 47,93% ali do seu suprimento. Isso aí é muito importante. Então está ganhando força, está começando a ganhar contornos de um projeto sério, assim como aconteceu com o Shiba Inu, né, que veio ali progredindo até chegar no ponto de lançar ali a sua própria Block Shai, camada 2. Isso mesmo vocês estão escutando. E olha só, outro número muito importante ali é em relação à nossa querida Baby Doge Swap, tá. Você vê ali que hoje o TVL da Baby Doge Swap já ultrapassa os 40 milhões. Isso mesmo vocês estão escutando, já ultrapassa ali os 40 milhões. Pulamos ali de 15.570.000, né, que estávamos em 8 de outubro de 2022, para 40 milhões. Meus amigos, esse projeto está tomando uma proporção muito grande. E aí, você acha que vale a pena a Baby Dogecoin? Ou você acha que isso aqui realmente só vai ser hype? Os caras estão investindo ali pesado. Você vê aqui, né, os projetos ali listados, você vê aqui também, né, gente, que temos todos os dias novidades dentro da nossa querida Baby Dogecoin, as fazendas de Baby Dogecoin. Você vê ali, né, a Baby Doge Swap e cada vez mais eles trazendo ali novidades que podem, e digamos assim, se continuar dessa forma, refletirão ali nessa cotação. Pois é, galera, é Baby Dogecoin. Cara, eu estou com as minhas Babies ali, desde o ano passado, retrasado, sei lá, já até perdi as contas, né, quando, digamos ali, nosso querido amigo, né, chegou e tweetou a respeito de Baby Dogecoin e Elon Musk. Aí eu fui lá e falei, não, vou comprar umas, aí comecei a trazer para o canal, né. E estou guardando, assim como faço com o Shiba Inuos também, guardando, e estou esperando aí mais notícias importantes, né. Vocês viram ali, que trazem ali, digamos, uma esperança de que possamos ver em 2023 uma alta ali, enigmática em Baby Dogecoin. Temos o AMA aí na sexta-feira, vocês observam que as queimas ali estão sendo intensas, 33 trilhões e 669 bilhões, muito dinheiro. E você vê ali o TVL da nossa querida Baby Doge Swap aí, aumentando para mais de 40 milhões. É, está crescendo, galera. Agora imagina quando esse mercado sair de fato ali, sair de vez desse inverno cripto. Podemos alcançar números bem maiores, né. Coloca aí nos comentários o que você acha. Qual o seu ponto de vista de Baby Dogecoin? Você, digamos ali, aconselharia alguém comprar Baby Dogecoin ou você não aconselharia? Qual o seu ponto de vista? Coloca nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Ainda não se inscreva no canal? Se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.